Olá! Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Hoje, nós vamos evocar a presença de nosso Mestre amado, para que ele envolva você em energias de força, lucidez, para que você consiga perceber o que pode existir em sua vida que já esteja desfuncional. Muitas vezes são modelos, outras vezes são situações, formas de raciocinar, até modelos alimentares, ou mesmo situações do dia a dia. Enfim, muitas vezes nós não percebemos que o ciclo para determinada situação fechou. E ficamos algumas vezes desejando que esta situação se prolongue, mas ela não faz mais sentido e, portanto, acaba nos trazendo muito sofrimento. Vamos orar a Jesus. Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor da vida, Rogando que o teu amor nos inspire a consciência e traga para a nossa percepção tudo aquilo que necessitamos perceber para dar prosseguimento saudável e útil às nossas existências. evocamos, Senhor Jesus, que o teu amor inspire todos os que estiverem acompanhando esta oração para que lhes venha à mente aquilo, aquela situação que é necessária ser alterada. Enfim, nós rugamos que o teu amor, Senhor Jesus, abençoe as nossas mentes e os nossos corações, nos dando forças para deixarmos ir aquilo que não mais pertence ao momento atual. Que possamos viver este novo ciclo com segurança nos teus desígnios sublimes, sob o amparo dos nossos benfeitores espirituais, sob a égide de Deus. Neste momento, rogamos que esta energia que nos perpassa e nos traz tanta alegria e paz possa ser espalhada pelo mundo inteiro, dando segurança aos nossos irmãos em humanidade, ativando os sistemas imunológicos de todos, dando a consciência de que todos estamos passando por momentos desafiadores, mas que o amparo de Deus está presente em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus.